Reinauguração do Cristo de Nazaré com a presença ilustre também do Secretário de Cultura, conhecido como Magari Broder. Magari, grande entrega para os munícipes nazarenos com um conteúdo turístico muito grande e religioso. Justamente, que para a gente é um momento muito importante devido à criação também, além de ter o Monumento Jesus de Nazaré, nós temos hoje o Oratório Santa Dulce dos Pobres, que as pessoas que chegaram vai ter só o Cristo para visitar, terá o Oratório também, né? E para a gente da gestão da Nova História é muito importante porque aqui é um dos principais pontos turísticos para o município. Quais as expectativas para o Caxixi 2023, que vai começar agora a partir de quinta-feira, dando início às 20 horas desta quinta-feira? Estamos a mil, né? Dia 6 será a abertura do Espaço de Tradição, onde se começa a feira em si. E a expectativa é isso aí, a mil e com fé em Deus será de grande sucesso, tudo na paz, na tranquilidade. E convido a todos para vir participar da Feira de Caxixi 2023, Fé, Cultura e Tradição. Fé, Cultura e Tradição.